Fala pessoal, vamos aprender a fazer a matriz interesse versus poder aqui no Excel. Então, tendo você aqui os dados mapeados de cada uma das partes envolvidas, estabelecendo uma escala numérica aqui para poder e para interesse, a gente vai fazer um gráfico, e esse gráfico é o gráfico de dispersão. Como eu falei na outra aula, o Excel se comporta como um software de humanas aqui, ele parece teimoso, ele não quer fazer o gráfico do jeito que a gente precisa, tá bom? Então, é um pouquinho chatinho, tá? Então, vamos lá. A gente seleciona os dados aqui da análise de partes envolvidas, e vai em inserir gráficos, e seleciona aqui gráficos de dispersão. Ele vai adicionar, sim, sem muitas informações, sem muita formatação. Aqui você seleciona, por exemplo, o modelo, o layout que você acha mais legal, mas isso vai mudar só a aparência dele aqui dentro, o que é importante para a gente ainda não conseguir mudar por ali. Então, você vai precisar de vir aqui, selecionar com dois cliques, essa parte aqui dos vértices, dos eixos, tá? Aqui, e aparece esse menuzinho aqui logo ao lado. Com esse menuzinho logo ao lado, você vai vir aqui em opções do eixo, opções de eixo, vai colocar o mínimo zero, o máximo 10, e as unidades de 1 em 1, tá? Para ele ficar de 1 a 10. Mesma coisa você vai fazer para o eixo Y, para esse segundo eixo, então, ao invés de você colocar 12 aqui, você vai colocar 10, que é o valor máximo, e ele vai de 1 em 1. Esse secundário a gente não está utilizando, então não importa, tá? Então, nota que aqui ele já dividiu o gráfico de uma forma melhor, só que eu não gosto muito de gráfico que fica esticado, assim, principalmente para esse, que a gente vai dividir ele em quadrantes. Então, eu vou puxar ele aqui para ele ficar mais quadradinho, e algumas vezes o Excel ainda teima e mudar o meu eixo, tá? Então, aqui não mudou o meu eixo, que beleza, estou feliz com isso, tá? Então, ficou mais quadradinho aqui, essas partezinhas aqui dentro. E eu vou escrever aqui agora o nome do gráfico, tá? Interesse versus poder. Coloca o matriz, né? Matriz. É importante também, da mesma forma que você tem os títulos, que você tenha o nome dos eixos, tá bom? Então, aqui o meu eixo x, ele vai ser o meu eixo horizontal e ele vai se chamar poder. É o meu eixo do poder. Então, o meu eixo x, meu eixo horizontal, é o eixo de poder. Então, consequentemente, o meu eixo y é o meu eixo do interesse. Se vem aqui, adicionar elemento, título dos eixos, vertical principal e escrevo interesse. Interesse. Uma escala de 0 a 10. Olha só, ele já está tomando uma cara de matriz interesse versus poder. Agora, pessoal, eu preciso de colocar o rótulo de dados em cada uma dessas bolinhas, ou seja, o nome, qual é a parte envolvida referente a cada um desses. Nisso daqui, o Excel também não é muito bom, porque, nota, eu estou com o gráfico selecionado e ele não selecionou os nomes aqui dos rótulos dos meus dados. Não sei se foi alguma forma errada, eu fiz nós de selecionar, mas tem que fazer isso e tem como fazer manualmente. Você vem adicionar elemento gráfico e rótulo de dados e você escolhe aonde que quer que ele fique. Então, eu vou deixar aqui logo à direita. Olha que ele adicionou números. Isso quer dizer que ele ainda não entendeu o que eu quero fazer. Para isso, eu vou precisar de dar dois cliques aqui dentro desse rótulo e selecionar o valor. Então, aqui eu estou falando da sogra, que ele está mapeado no índice 2 de poder, aqui embaixo, olha só, e 9 de interesse. Então, esse ponto aqui é o referente à sogra. Olha só, ele adicionou o nomezinho ali, tá bom? Então, da mesma forma, esse daqui, qual que é o que se encontra aqui no 3 de poder? Olha aqui, 3 de poder e 8 aqui de interesse. 3 e 8 é o patrocinador. Então, vou fazer da mesma forma, vou escolher aqui o nominho dele, tá? E vou colocar aqui, para ele já puxar para cá. Se eu quiser, eu posso dar uma puxadinha aqui para ficar melhor, tá? Mesma coisa aqui no próximo também, tá? Intersectando entre o 6 e o 7 é a equipe de projeto. Esse outro, intersecta no 10 e no 9, é o meu cliente. E, por fim, a desgramada da prefeitura que sobrou aqui, né? Então, eu vou escolher aqui embaixo, olha só. Já consegui dar nome aos bois. E é sempre importante, às vezes, fazer uma formatação aqui, às vezes, diminuir a fonte, colocar um negrito, tá? Agora, a gente precisa de colocar a divisão dos quadrantes, tá? Então, a gente vai dividir esse gráfico no meio. O Excel faz isso, se ele faz, eu não conheço, tá? Às vezes, uma versão mais nova ele pode fazer, mas a minha não faz. Então, a forma de se fazer isso é inserindo uma figura, tá? Eu venho aqui e coloco uma forma, eu coloco um risco. De fora a fora aqui e coloco uma formatação mais espessa nesse traço. Então, eu estou fazendo aqui manualmente, tá? Se você souber como fazer de outro jeito mais fácil, mais automático, me conta, viu? Então, a gente já dividiu nos quadrantes, agora a gente precisa de nomear com as estratégias de cada um desse quadrante. Então, a galera que tem interesse alto e poder alto que está aqui, como que eu vou me comunicar com eles? Então, eu já deixei salvo aqui do lado, só para eu colocar a caixinha de texto. Vou trazer para frente. Então, eu vou gerenciar com atenção, vou fazer reunião diária. Esse outro aqui, eu vou manter informado e vou fazer o protocolo em todas as visitas. Manter satisfeito. Vou mandar relatórios fotográficos semanais para essa galera que tem o interesse alto e o poder baixo, ok? Então, é sempre importante que você tenha em mente de onde que esteja cada uma das suas partes, em qual quadrante elas se encontram, tá? E por fim, que eu não tenho ninguém ali, né? Que é a pessoa que tem pouco interesse e pouco poder. Isso pode ter uma atualização? Pode. O legal de você fazer no Excel é que depois você não precisa ficar mudando manualmente. Você pode mudar o número aqui, por exemplo. Se eu diminuo o interesse da sogra, ela vai descer lá para baixo, que é o lugar dela, né? Lá para baixo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como que vocês fazem esse gráfico aqui no Excel e como que você pode fazer ele à mão também. Fazer à mão é só você desenhar aqui os quadrantes, né? Essas escalas. E você vai preenchendo. Você vai preenchendo onde está a bolinha. Então, apagando aqui para ficar um pouquinho mais limpo. Imagina que eu estou fazendo à mão e eu tenho só um papel quadriculado. E eu quero identificar onde está a equipe de projeto. Então, ela está no número 6, no eixo do poder. Eixo do poder aqui. Então, o número 6 está aqui. Onde ela está no interesse? No 7. Então, está aqui. Eu passo um traço aqui. Vamos passar um traço aqui para ficar claro. Para encontrar onde está. Ele está aqui. Intersectando também no número 6. Aqui eu identifiquei onde está a minha parte envolvida. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.